A Câmara de Presidente Prudente aprovou o projeto polêmico da Prefeitura que pede autorização para um empréstimo milionário de 170 milhões de reais. O dinheiro será usado para um pacote de obras na cidade. O empréstimo de 170 milhões de reais vai servir, segundo o Executivo, para financiar as obras do programa intitulado Mais Prudente. No pacote está prevista uma série de modificações na região central, a abertura de novas avenidas, a chamada macrodrenagem, que é a canalização do córrego do veado para evitar alagamentos no Parque do Povo e investimentos em tecnologia, em gestão de políticas públicas, por exemplo. O projeto da Prefeitura veio com pedido de urgência à Câmara, que inicialmente decidiu barrar a discussão. A alegação foi de que antes seria necessária uma análise aprofundada sobre o empréstimo milionário. Por isso, a opção pela audiência pública, antes da última sessão, que acabou aprovando o projeto por 11 votos a dois. O montante seria obtido junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. A Prefeitura ainda precisa negociar os valores, inclusive para definir juros e outros encargos dentro da operação de crédito. O Executivo informou que os 170 milhões de reais cobririam 80% dos custos com as obras e que pretende pagar a dívida em 15 anos. O Legislativo informou que não teve acesso aos detalhes do projeto. A avenida, a mobilidade entre o João Domingos e o Humberto Salvador, tudo isso são coisas importantes para o desenvolvimento da cidade. A discussão sobre quanto vale a pena gastar e o que vai ser feito no Parque do Povo, isso aí não veio. Não vieram nenhum detalhamento dos projetos, que era o que a gente queria. Nós vamos mexer no Parque do Povo, vamos abrir, tirar todos os tubos e isso vai ficar em 40, 50 milhões. Isso não veio. A Câmara aprovou apenas a continuidade das tratativas para arranjar o empréstimo. Uma comissão do fundo vai visitar Prudente para avaliar as condições do Executivo e dar sequência às negociações. Nas ruas, o assunto dividiu opiniões. Eu acho meio errado fazer um empréstimo de 170 milhões porque é muito dinheiro. Então, eu acho que não seria muito interessante. Tem mais coisas a investir, na verdade. Saúde, educação é bem mais importante do que em obras no momento. Acredito que sim, viu, Presidente. Prudente está precisando de muita obra aqui, principalmente no João Domingos, que tem muita obra parada lá. Se os políticos não embolsarem o dinheiro, com certeza vai ajudar muita gente.